O que estão fazendo com o Davi Jones é nada mais, nada menos do que babaquice. Sabe o que é foda? É que muitas vezes eu sou confundido com esses haters malucos, porque as pessoas não entendem. Vamos lá, react do mago Davi Jones? É isso mesmo que vocês querem? Vamos lá, qual é o canal do Davi Jones? Davi Bones Jones? Gameplays RJ? Precisamos conversar. Vamos lá, hein galera, seriedade, hein? Fala, meu berô, foi o seu react que começou toda essa zoeira com o grande mago. Não, meu não, cara, que isso, me tira dessa, foi o digo, 13 mil dislikes que ele tomou nesse vídeo, não espere a humildade do mago, vamos ver se o mago foi desumilde, vamos lá, hein galera. É o seguinte, nos últimos dias, né, na verdade quem falou isso pra mim foi o meu irmão. Né, é, ele pergunta né e ele responde é, né? É, literalmente, né, eu vejo que narrativas são inventadas de completas fabricações e mentiras, né, sobre, sobre mim, sobre minha carreira, sobre meu canal do YouTube, sobre quem eu sou. A verdade, galera, é que só quem sabe quem eu sou é a minha família e meus amigos, né, eu sou uma outra pessoa, né. Aqui na internet eu faço notícias, eu falo desse jeito e tal, mas quem é o Davi Jones, na verdade o Gustavo, que sou eu, é uma pessoa que só a minha família e meus amigos conhecem. O nome dele não é Davi Jones? Caralho, não sabia não. É, muita gente tira conclusões sobre mim, baseado em coisas que aconteceram em vídeos e muitas vezes mentem muito. Vocês que gostam de mim, porque esse vídeo é pra vocês que gostam de mim, pra vocês que acompanham o meu trabalho, tá certo? Pra vocês que curtem meus vídeos. Então vamos voltar aqui, galera, pro Ali. Eu acho que o vídeo não é pra gente não, galera. Ó, PC ideal, PC extremo, hum, sacanagem, a gente gosta do Mago. Eu sei que tem muita gente, todo mundo que me acompanha há muito tempo, tudo que eu vou falar aqui já sabe. Só que tem gente nova, tem gente jovem, né, que tá acompanhando agora ou que não me conhece há tanto tempo e pode achar que alguma dessas loucuras que são inventadas sobre mim são verdades. E eu vou falar sobre cada uma delas. E assim, eu vou falar sobre várias que já correm, tipo, há 10 anos, sabe qual é? É uma década, as pessoas inventando e falando mentiras sobre mim. É, e eu nunca venho aqui falar nada, né? Mas, sei lá, daqui a mais 10 anos eu volto fazendo outro, porque provavelmente vão passar 10 anos e vai, vai ter mais, tá ligado? Bom, galera, é o seguinte, é, eu faço vídeo aqui na internet há 13 anos. Eu já postei só no Gameplay RJ, só no Gameplay RJ, tem quase 20 mil vídeos. Caralho, 20 mil vídeos é uma pica, filha. É mentira? Não, 18 mil vídeos? Caralho, esse mago não aprende, cara. Continua mentindo. Falou que a 20 mil é 18 mil. Porra, tá de brincadeira esse mago. Mitomaníaco. Postou vídeo pra caralho, mas a Gameplay que é bom não teve, né? A Gameplay que conta? Vamos lá. É, lá no início... Por enquanto eu tô gostando do vídeo do mago, hein? Foi a primeira pessoa no Brasil, no YouTube, possivelmente, a criticar a indústria dos games, né? Na verdade, eu fiquei bastante convencido por causa disso. Sempre ele, sempre ele é o primeiro. É Resident Evil 4, original. Eu joguei lá em 2005. Eu não tinha um jogo quando o jogo lançou. Eu joguei na casa do amigo. Eu, na verdade, muitos jogos... Ele tinha um Gamecube, eu joguei na casa do amigo. Muitos jogos eu joguei na casa de amigos, cara. Eu não tinha todos os jogos... Casa do meu amigo. Hum... Que amigo? Que amigo? Não falou o nome do amigo. Olha... Estranhíssimo, hein? Urso 3K? Mas o Urso 3K falou que não tinha esse game. Hum... Muito estranho. Jogou na casa do amigo. Quem em 2005 ainda jogava na casa de amigo? O mago já tinha 20 anos em 2005. Não tinha mais essa porra de amigo, não, mago. Na casa do amigo do primo do meu vizinho. É, isso aí. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava assim... Pô, eu joguei o jogo tal. Aí o nego falava assim... Aonde? Eu na casa do meu primo, Marcinho. Porra, o nego ficava puto. Ei, joguei na casa do Marcinho. Joguei na casa do Marcinho. Aí era verdade. Mas ninguém acreditava. Então também não vou acreditar no mago. Não vou acreditar no mago. Cadê a Gamertag? Jogos quando eu era criança. Muita coisa que eu joguei quando eu era criança, eu joguei na casa de amigos. Porque eu não tinha os videogames. Eu não tinha os negócios. E aí, assim... Eu tinha um... Assim, na época do Gamecube, eu tinha o... Play 1 ainda? Pô, não sei, cara. Faz tanto tempo? Faz 18 anos. Se não lembra, é porque não era importante. Como é que eu lembro de todos os videogames que eu tinha? De todos os jogos que eu tinha? Não, mas a gente tá pegando muito no pé do mago. Vamos lá, mago. E eu nunca falei que eu joguei Resident Evil 4 um milhão de vezes, né? E que eu era especialista no Resident Evil 4. Que eu era o fodão do Resident Evil 4. Eu nunca falei nada disso. É, a diferença minha pro mago é que eu só joguei uma vez o Resident Evil 4. E eu sou fodão. Essa é a diferença. Sou fodão no game. Zero na faca, igual o Max. Muitas coisas, cara, eu joguei quando eu era criança e eu lembro de porra nenhuma, irmão. O Horizon Forbidden West, por exemplo. Jogo que eu curti pra caramba. Se me perguntar como é que a história se desenrola, eu não faço ideia. Esqueci. Eu não lembro. Lembra o nome do grupo dela? Dos personagens do grupo dela? Não. Os personagens do grupo da Aloy, eu lembro quem era a pessoa. Era o The Darkness, chato pra caralho, que ficava dando em cima dela. O Jamal, o Denzel Mutumbo. E aquela mulher chata que ficava vendo as flores. Tinha também a Rost Clone. E o Asker Malvadeza. Essa era a páre dela, né? O Asker Malvadeza. Não lembrou o nome de nenhum. Claro que lembrei. São os nomes que eu dei. O meu é igual Final Fantasy. Eu que boto o nome, porra. Eu lembro muito pouco da ilha. Muito pouco mesmo, né? Então eu confundi. Eu confundi. Desculpa. Confundi, cara. E eu vou continuar confundindo. Não tem desculpa. Tem desculpa, galera? Tem desculpa? Se vocês desculparem, eu desculpo. Tem desculpa. Agora a do Mario Bros. não tem desculpa, não. Gente, cara, sabe por quê? Porque 100% de todos os meus vídeos, todos, sem exceção, são improvisados. Eu não podia fazer um gameplay e aí, sei lá, dei uma nubada ali e voltar e gravar de novo. Poderia tranquilamente. Vocês sabem que dá pra editar as coisas, né? Eu poderia tranquilamente, mas não é do jeito que eu faço as coisas. Eu pensava que era porque ele fazia com pressa, mas é porque ele é original. Olha como é que a gente é foda, né? Eu pensava que era porque ele fazia com pressa mesmo, não foda-se, pra eu lançar um máximo de vídeo por dia. Mas era porque ele é um cara original mesmo. Eu pensava que era isso. Agora eu entendi. É porque ele tem identidade, né? Personalidade. Autenticidade. Eu gosto de ter a reação inicial quando eu jogo ali, eu acredito que... O rei do improviso, o mago. Muitos de vocês também gostam disso. Uma coisa que eu também vi muito falando, outra narrativa completamente mentirosa. Falou que eu sou, que eu se pago do gamer fodão e não sei jogar nada. Então, cara, eu queria que vocês me dissessem... Joga nada. Mago David Jones é 20 mil vídeos e 20 horas de gameplay. Não joga nada. Dedo duro. Mão entrevada. Mãozinho entrevada. Gamer Tag Pífia. Vamos lá. Onde que eu falei isso? Aonde que eu disse isso? Videogame, pra mim, o mais importante é alegria, felicidade, emoção. A gente ficar feliz por jogar um jogo bom, né? Então, assim, eu vejo videogame por isso. Eu nunca paguei que eu era o fodão. Nunca falei nada do gênero. Galera, eu já paguei. Eu já paguei de fodão. E vou continuar pagando. Porque na combagem, eu não tenho limite. Eu não tenho limite na combagem. Vocês vêm aí todo dia na live. Nunca paguei de ProPlayer. A assessoria Gameplay RJ enviou. Vou falar com os meus advogados da RB Estúdios. Nos vemos no tribunal. Gustavo. Dança Roli. O subchef sonista enviou. Eu conheço este rapaz. Ele frequenta a barbeiria que eu trabalho. Todo mês ele vai lá. Puxa o celular. Mostra a foto de um cara usando capacete de moto pro barbeiro e fala. Quero igual esse aqui. Então assim, pode ver aí essa onda aí. Um milhão de pessoas falando um monte de besteira, me xingando, não sei o que. Vê se eu bloqueio um. Procura se eu bloqueio um. Eu nem vi, cara. Eu nem vi. Porque, cara, eu não posso perder meu tempo com isso. Todo o tempo que eu tenho... E assim, eu tô perdendo esse tempo aqui, mas eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Então eu conto como trabalho, ok? Todo o tempo que eu tenho fora disso, eu tô com minha família. Eu não posso ocupar minha mente com essas coisas. Porque eu tô cuidando da minha família. Aí outra coisa também. Ele não aceita críticas. Ele não sei o que. Bom, pra começar que a gente tem que diferenciar um pouco crítica de... Porra, vou te falar uma parada. Essa galera é chata pra caralho, maluco. De não aceita crítica. De não, antigamente eu gostava do Davi Jones. Agora? Não, aí mudou muito. Puta... Quem me pariu, eu não tenho a menor paciência pra isso, cara. Hoje em dia, quando eu vejo, eu pego e mando tomar no... Quando eu vejo, eu falo, ah, cara, vai tomar nesse... O cara fica lá discutindo sozinho. É, não, eu te acompanho desde não sei quando, mas agora você... Ah, vai, você... Porra. Agora eu mando tomar no... Foda. Um maluco fica lá discutindo vários de... Sozinho. Sozinho. Quantas pessoas, tá, na internet, fizeram vídeos sobre mim, postaram memes sobre mim. Todas, todas as redes sociais. Todas. Todas as redes sociais. Muitas vezes cometendo crimes contra mim, tá? É, porque muitas vezes os caras simplesmente pegam meus vídeos e inventam uma mentira aí, né? Calúnia e tal. Tem um monte, mas assim, um monte desses caras que fazem isso aí, porque é uma prática comum usar meu nome pra farmar, viu? Isso é comum. Já acontece o tempo todo e tal. Nesses anos todos. O único vídeo que eu fiz do Mal pra me defender aqui foi aquele react que a gente fez junto, que ele me convidou pra fazer, o Death Stranding. Também teve um de futebol do FIFA que a gente jogou, que ele não sabia pra onde fazia gol. Um que a gente tava na E3. E teve o último agora que eu fiquei puto. Realmente fiquei puto, porque ele não sabia jogar os games. Ah, e da pipoca do mago também. Pipoca do mago também. Esse que eu tenho, mago. Mas isso não é crime. É no máximo vacilação. Quem que fez crime contra o mago? Alguém sabe? Pô, tinha um maluco que era muito chato, cara. Qual era o nome daquele jogo da EA? Anten, que fazia um monte de porra do mago todo dia, falando que o mago errou com o Anten. Desinformação. Pô, isso é muito chato, cara. Você não sabe. Eu sei. Sabe quantos? Porque eu poderia. Porque eles usam a minha imagem pra tentar me difamar. Quantos vídeos eu mandei tirar? Porque eu poderia. Tranquilamente. É só apertar um botão lá no YouTube. O YouTube ia deletar o vídeo do cara. Eu quero tomar strike e o canal dele ia ficar pendurado. Sabe quantas vezes eu fiz isso? Zero. Nenhuma. Nenhuma. Demonstração de humildade. Eu falei inúmeras vezes durante o ano. Inumerais. Que eu não tinha jogado The Ring. A Thaís, minha esposa, ela jogou. Eu assisti ela jogando toda a gameplay. E eu joguei uns trechinhos. Ajudei ela a farmar um pouco. Mas eu não considero que eu joguei. Eu jogo inteiro. Certo? Mas eu vi o jogo todo. Eu poderia tranquilamente falar que eu joguei. Não podia? Podia. Ó, o Super Toys zerou o War 2. Eu só passei pra ela das partes difíceis. Eu zerei ou não zerei? Eu zerei ou não zerei? O último inimigo que venceu foi eu. Zerei? Vocês consideram que eu zerei ou não? Zerei em equipe, né? Zerei em equipe. Zerei em equipe é foda. Em equipe não vale mesmo, não. Não conta na Gamertag, não. Mas, tipo assim, depois de ver ela jogar o jogo inteiro, eu não ia conseguir jogar. Porque é como se eu tivesse jogado. Porque eu e ela somos uma pessoa só. Ainda mais agora que ela trocou o nome pra Todd Baltar. Na verdade, eu falo muito mais que eu não joguei coisas do que eu joguei. Porque um monte de coisas eu realmente não joguei. E é isso. Eu vou continuar jogando. Eu vou continuar errando. Como eu já falei aqui algumas vezes. E normal, cara. Eu acho que acontece. Né? Assim. Não, porque errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Como é que ele vai continuar errando, cara? Ele é burro? Não faz o menor sentido continuar errando. Em vez de aproveitar, né? Pegar isso como aprendizado e parar de errar. Porra, mal. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir, galera. Até a próxima. Mais jogo mais... Vamos lá agora. Primeira coisa. Ele deixou claro pra gente que o Davi Jones é um personagem. É apenas o apresentador do Gameplay RJ. E aquele apresentador gordo que jogava lá, que não jogou Mega Man, que não jogou Mario Bros. Era outro, cara. Era outro, cara. Tem que ver qual é o nome dele. Que desse aqui, magro, é Gustavo. Entendeu? A galera tá confundindo Alhos com Henry Bugalhos. A galera tá confundindo. Aquele lá era um cara. Aquele lá zerou todos os Resident. Esse aqui não zerou Resident 2. Entendeu? Tinha muito isso antes, né? O Zangado também, o personagem foi trocado. Não sei se vocês lembram em 2012, quando o primeiro Zangado morreu. Outro acidente de moto. Morreu, os caras botaram o outro. Tanto que aquele Zangado, o primeiro, era amigo do BR. O primeiro Zangado era amigo do BRKS Edu. Tem vídeo dos dois juntos. Infelizmente, aconteceu esse acidente. Ele foi trocado, né? Daí começou aquela treta de Machinima e o caralho. Agora, a única coisa que eu achei que esse Mago aqui, o Mago Magro, ele vacilou. Foi na porra do Monarch. Ah, aquilo ali é um... Eu entendo. Entendo. Né? Porque deve ser foda, assim, você... Tipo assim, vocês têm um negócio e o cara tá fazendo um monte de merda. Né? Porque realmente o Monarch tava fazendo merda. Né? Tipo, levar o Tiff no programa. Sacanagem. Tipo, fazer uma parada do Nazinha. Ele falou merda. Eu imagino que o Mago devia ter alguma coisa ali envolvida na parada. Ele falou assim, caralho, o cara vai fuder a parada toda. Eu não faria igual. Se eu fosse me pronunciar naquela hora, né? Naquele momento ali. Eu falaria assim, galera, é o seguinte. Eu conheço o Monarch. A não ser que o Monarch... Tô conversando com o meu público. Depois você volta. Tãozinho? Não. Tá? Isso mesmo. E eu não quero você aqui enquanto eu estiver gravando live. Porra, viu como é que você trata a mulher? Entendeu? O que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Ah, do Monarch, do Monarch. É. Que se eu fosse me pronunciar, eu ia falar assim, olha, o Monarch... Monarch... A não ser que ele fosse me pronunciar mesmo. Aí eu ia falar, Monarch é monarquia. E se tem um monarquia que eu conheço, esse cara é monarquia. Mas se eu soubesse que o cara não é, eu ia falar assim, cara, o maluco falou uma merda. O maluco não é racista. A gente vai ver o que vai fazer, porque a merda já foi feita. E a gente vai ver como lidar melhor com isso. É simples, né? Mas ele tomou outra atitude. Acabou jogando o Monarch ali na cova dos leões, como todo mundo fez. Como todo mundo fez. E das outras pessoas, eu já esperava. Você sabia todo mundo que ia fazer aquilo. Então você sabia da branquitude, filho. Tá escrito na cara que é branquitude, né? Mas o mago me decepcionou um pouco, porque eu não esperava aquela porra do mago. Eu pensava que o mago fosse amigo do Monarch. Tudo bem que amigos, amigos, negócios à parte. O monarca ficava bebendo, fumando. Era escroto. Eu achava escroto aquilo lá. Tipo assim, pra mim tava passando os limites. E o mago já devia tá... Puto com essa porra. Entendeu? Já devia tá de saco cheio dessa porra. Mas aí foda-se. Essa aí é coisa deles. Agora, isso tudo que a galera faz... De não jogar nada. Eu fiz um vídeo falando dessa porra. Que é esse vídeo aqui do mago. A do mago e daquele maluco. Qual é o nome do maluco? Campari. The Campari Man. Aqui, esse daqui. Olha o comentário. Olha o comentário do cara. Resumindo o vídeo. Seja bem espertinho, igual os cariocas. E venda na internet uma autoridade sobre aquilo que você não tem conhecimento. Uma pessoa que você não é e engane todo mundo. MDS, nenhum sub de QI alto que acompanha esse canal. Não pensaram nisso antes? Muito bom conselho. Isso daqui foi a conclusão que o cara tirou do vídeo. Depois vocês assistam lá o vídeo. Tipo assim, por que o cara não pode ter um canal de videogame e falar de videogame? Tipo assim, é a mesma coisa que o Peter da E-Nerd. Você acha que o Peter da E-Nerd fica vendo o Dragon Ball Z? É a mesma coisa que você cobrar um Nobru não pode ser gamer porque ele começou a jogar no FreeFuzz. Nobru não é gamer. Entendeu? Nobru não é gamer. Então tipo assim, essa porra de apelo à autoridade é a galera que fica cobrando. Os caras ficam cobrando essa porra pela autoridade. E a galera se amarra numa autoridade. Cara, não tem nada que as pessoas gostem mais no YouTube do que autoridade. O cara que chega e fala, eu sou não sei o que. Sou não sei. É, basta você ver esses canais aí. É, é, é crítico de cinema analisa The Last of Us. A gente viu ontem, médico analisa ferimentos do... Porra, vai tomar no cu. Médico é minha caceta, porra. É, sinófilo. Ah, é isso aí. Três milhões de vídeos. Não, o cara é médico. O cara é não sei o que. O cara é isso. Porra, caralho. Aí o nego vem. O nego tava falando muito assim, ó. David Jones passou muita desinformação. Muita desinformação. É, é, como é que é? Vídeo... Como é que é o que os caras falaram? Vergonhoso, não. Nem criminoso. Pô, esqueci qual foi o nome da parada que os caras usaram pra falar do vídeo do David Jones, do Final Fantasy VII Remake. Eu vi o vídeo e não achei nada demais. Concordei com a maioria das coisas que ele falou. Não, porque ele falou que fez tudo no game e falou que não tinha... Que eram só três sumam, eram cinco. Irresponsável. Isso aí, irresponsável. Irresponsável. Eu não achei nada de irresponsável ali no vídeo. Eu lembro no início, quando eu comecei a fazer o meu canal. Tipo assim, eu fazia um vídeo de 20 minutos. Os vídeos sempre eram grandes. Quando eu errava, qualquer porrinha. Qualquer coisa. Tipo, você tá falando. Aí você errou a porra lá. Sei lá, em vez de... Não sei. Qualquer merda. Assim, errou uma coisinha pequena. Idiota. Os caras vinham. Vinha uma porrada de PC Facts. Aí tinha grupo. Os caras ficavam zoando. Aí tinha o Nobre Mendinho. Aí tinha o Makarov. Aí os caras ficavam enchendo o saco. Teve uma que eu dei, um fora que eu dei no PC Facts aqui no vídeo. Uma vez. Tipo assim, passou essa porra. Acho que todo mundo viu que era babaquice. Todo mundo viu que essa porra era babaquice, entendeu? Tantos caras. Isso é muito chato, cara. Sabe por quê? Porque quando a gente que se conhece, né? Tipo assim, só o Mago David Jones sabe quem é o Mago David Jones. Quando a gente vê o que as pessoas estão falando da gente, a gente fala assim, caralho, esse maluco não tem a menor ideia do que ele tá falando. A menor ideia. Mas mesmo assim, os caras estão aí na internet falando. Se você pegar e entrar agora no canal, pega um vídeo do Prata Games e entra lá nele falando de mim. Qualquer vídeo. Vai lá ver o que as pessoas estão falando. É bizarro. Vocês viram o que as pessoas falaram de mim quando eu caí no golpe. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Então, tipo assim, cara. O que estão fazendo com o David Jones é nada mais... Mas nada menos do que babaquice. E sabe o que é foda? Aqui no canal, eu já encontrei com gente na rua que falou assim, Porra, Baltar. Porra, me amarra no teu trabalho, cara. Aqueles filha das putas do FIFA lá, mua, aqueles merda crocodilo. Tem que fuder aqueles caras todos. Aí eu, é... É mesmo. É isso aí. Vou falar o quê? Já encontrei com gente assim na rua. Né? É? Né? Né? Então, tipo assim, as pessoas não percebem. Aquele vídeo do Max, do... Do MaxMRM, do Resident Evil. Caralho. Nego ficou puto com aquele vídeo, cara. Veio gente que patrocinava o canal naquela época falar daquele vídeo ali. A Monique do Resident Evil Database, na época, falou daquele vídeo. E na época, eu fui conversar com ela por causa desse vídeo. A gente começou a conversar. Porque eu assisti a Monique há muito tempo. Antes de eu conhecer o David Jones e saber quem era o Mago David Jones. Eu fui saber quem era o David Jones quando eu comecei o canal. Não, eu não conheci. Né? A gente começou a... É porque, tipo assim, se você não tá rindo... É... É... Você tá falando sério, entendeu? Ela ficou bolada naquela época. Ela acha que ela era amiga do Max. Sei lá. Aí depois eu comecei a falar com ela. Era gente boa. A gente troca ideia até hoje. Mas, tipo assim, as pessoas não conhecem. Entendeu? As pessoas não conhecem. Então, até por conta dessas coisas assim, eu comecei a meio que parar de fazer. Porque... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 17 minutos, ó. Isso só mostra o seu caráter, ó. Belo argumento, RB Computer. O cara tá conversando sozinho até hoje lá, ó. Aqui, ao vivo. Vai lá ver os comentários. É um texto gigantesco. Olha, Baltar. Eu entendo uma crítica sua a respeito desse... Aí o cara começou a falar da crítica do jogo. Nem era um vídeo sobre o jogo. Era um vídeo sobre a placa. Aí ele veio falar sobre... Eu curto bastante o seu trabalho, mas nessas horas você é desonesto intelectualmente. Começou a falar um monte de porra. Eu falei, cara, vai tomar no cu. Só mandei ele tomar no cu. Pegou no chat de GPT isso aqui. Eu peguei e falei assim, cara, a única coisa que eu posso fazer por você é mandar você tomar no cu. Não posso fazer nada mais. Não posso fazer nada mais do que mandar você tomar no cu. E tipo assim, você teve a minha atenção de mandar você tomar no cu. É isso que eu posso fazer por você. Isso é o que eu posso fazer. Eu ainda respondi o cara. Ainda dei atenção pra ele. Porque eu fui sincero. Se alguém vem falar um monte de porra pra mim, eu falo, cara, vai tomar no cu, porra. Mas tipo assim, as coisas que a gente vê na internet é falar, caralho, por que que essa pessoa tá fazendo isso? Entendeu? E a mesma coisa que ele fala assim, ah, eu não sei porque as pessoas fazem isso. Cara, tinha um maluco que mandaram mensagem aqui no Twitter que ele tá até hoje lá no meu Twitter. Ele tá silenciado. Desde a época do golpe. E até hoje ele pega. Ele pegou porra da minha namorada, botou lá, vou comer essa piranha. Um monte de coisa. Mas a pessoa não é normal. Não é possível que a pessoa seja normal. Entendeu? E o que é foda, sabe o que é foda? É que muitas vezes eu sou confundido com esses haters malucos. Porque as pessoas não entendem. Entendeu? Vocês não tinham ideia de quantos comentários eu recebia por dia. De pessoa falando assim, não é possível que esse cara tá falando que o canal dele é o que mais cresce no Brasil. Nesse nível a parada. Entendeu? Nesse nível. Eu perdia escrito porque eu falava que o Playstation 4 era o poderoso Playstation 4. Ué, mas quando ele não tinha o Playstation, o Playstation é uma merda. Agora virou o poderoso Playstation 4. Cara, mas essa era a piada. Mas as pessoas não entendem. Não entendem. Entendeu? Então é uma quantidade de analfabetismo que é foda, cara. Né? Então, tipo assim, na minha opinião, ele nem precisava ter feito isso aqui. Porque isso aqui pra mim foi 27 minutos de que eu já sabia que ia ser. Cara, foda-se. Esqueci. Foda-se. Não tem... Porra. Errei. O lance do Mario Bros. É realmente... É realmente muito bizarro. O lance do Mega Man também é muito bizarro. Mas foda-se, cara. Se o cara não gostava de jogo naquela época ou não jogou o Mario, qual é o problema dele gostar hoje? Entendeu? Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Às vezes o cara não gosta de Mario. O foda da internet é que você deixa a humanidade de lado. Pois é, cara. Pois é. O problema maior é que quem não conhece pega o bonde andando. Cara, olha. Foram muitos vídeos. Teve um cara que botou o meu vídeo. Deus o ano marro de pessoas que odeiam David Jones. Todo mundo odeia David Jones. Aí eu peguei e até respondi. Eu falei, pô, mano. Caralho. Mas eu não odeio, cara. Meu Deus do céu. Né? Só que as pessoas pensam. E tem muito vídeo. Muito vídeo. Se você botar aqui o David Jones, acho que nem os vídeos que aparecem não são dele, mas... Aqui. É polêmica David Jones. Ó. Ó. Declaro que eu não tenho nada a ver com esse corte aqui, ó. Com o canal de corte. É o tio Caveira. Ainda dou o endereço dele. Vai ser processado pelo Mago Dava. Aqui. Puts, David Jones. Esse vídeo aqui pra mim foi só merda. Só besteira. Ah, e teve uma outra coisa que eu achei escroto também do David Jones. Mas foi o gordo. Que falou lá com o maluco lá. Porra, o que você fez na live? Isso foi escroto. Eu achei escroto, mas... Foda-se. Então tem muito, cara. Aqui, ó. David Jones é uma piada de mau gosto parte 2. 86 mil visualizações. Aí você entra no canal. Olha aqui. 160 visualizações. 250 visualizações. 237 visualizações. É... 683 visualizações. David Jones é uma piada de mau gosto. 37 mil. Como rodar Resident Evil 4 Remake PC 619. Aí, caralho. Não deu certo. David Jones é uma piada de mau gosto 2. 86 mil. Caralho. Mas aí... E aí? Vamos ganhar mais um dinheirinho. David Jones é uma piada de mau gosto parte 3. Caralho. Trilogia do Mago. Porra, eu soltei esse vídeo aqui... Porque essa porra é zoeira nossa do canal. Sempre teve essa zoeira com o Mago Davi Jones desde 2018. E não é só com o Mago Davi Jones. Mas é com todos os caras. Todos. 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 Não é só o Mago. Sei que quando sair... Grande BR... Grande BR é o rei da branquitude. A única coisa que eu fico puto... É os caras receberem o jogo antes. Só isso. Isso eu fico puto. Isso foi uma parada que eu trouxe de mim quando eu era assim igual vocês, Ordinary People. Agora que eu sou streamer, eu fico ainda mais puto. Isso eu acho escroto demais. Mas se você pagou o jogo igual o cara, por que o cara pode jogar antes e você não? Foi você que começou a chamar ele de Mago? Foi. E eu nem sei porquê. Foi em algum vídeo muito antigo do canal. Em algum vídeo muito antigo. E eu já falei várias vezes. Pra mim... Ó, pra mim. Pra mim tinha que ser proibido você botar um jogo de história um ano. Até um ano após o lançamento. Proibido. Proibido. E streamar também. E o cara que quer receber antes pra fazer review tinha que pagar mais caro. Pra mim tinha que ser assim. Pra mim tinha que ser assim. Sério mesmo. Você pode postar vídeo de qualquer coisa do jogo. Pega mostrando umas gameplay aleatórias. Brinca falando do jogo. Fazer review. Ok. Agora você pegar o jogo e zerar o jogo. Um jogo de história. Porra. Caralho. Qual é o sentido disso, cara? É a mesma coisa que eu pegar um filme e botar eu assistindo aqui na internet. Não, não. Tô só assistindo meu filme aqui. É react. É react do filme, pô. É react. Eu acho isso escroto demais. Verdade. Os favelados fodidos igual a nós. Nunca vão conseguir jogar. Mas fala a verdade. Tu acha escroto. Mas tu vai streamar pra caralho. Vou. Hoje em dia eu não consigo mais jogar o jogo offline. Mas se os caras falassem assim, olha. Não pode mais streamar o jogo. Eu vou falar assim, caralho. Beleza. Eu vou jogar os jogos antigos. Esses jogos novos eu pego, faço vídeo normal. Sem a ajuda do chat eu não consigo. Então é isso aí, cara. O mago. Pra mim isso é o que o mago falou. Agora, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão falar? Que estavam erradas? Que pediu desculpa? Ou vão continuar falando essa porra? Ah, falso humildade. Outra porra que é escroto pra caralho. Desumilde. Não, não. Não, não, não. O maluco foi muito desumilde. Não. O David Jones é desumilde. Desumilde. Caralho, cara. Tem coisa mais chata do que tu chegar? Tá jogando Resident Evil. Aí vem o bicho lá. Qual é o bicho? É ganado. Aí você fala assim, ah, o zumbi aqui. Aí o nego vem, ai caralho. Isso é o maluco, mano. O meu zumbi. É ganado. Porra. Eu ia dar a mesma resposta que ele deu. Fala, vai tomar nesse teu c... Cara. Porra. Os caras são muito chatos, cara. E sabe qual é o doido? Todos esses caras têm canal de jogo. Todos. Todas. Você entra no nome, assim. Tem um cara que tem uns vídeos, assim, aleatórios. Só que ninguém vê. Aí os caras ficam putos. Os caras falam assim, pô, assim eu que entendo pra caralho de games. Eu não... Eu não dou esses molhos aí. E não tenho seguidor. Como é que esse merda aí desse David Jones, que nem zerou o Mega Man, tem vários seguidores. Valeu aí pelo Prime no Tipo. Aí o nego fica enchendo o saco também no Twitter. Tudo isso aqui as pessoas querem atenção. Ah, Baltar. Você queria atenção com o vídeo do mal do David Jones? Porra, vou falar sinceridade pra vocês. Eu nem ligo mais pra essa porra. Porque o YouTube não me dá merda nenhuma. De dinheiro. Era pela zoeira. Era pela zoeira. O que dá dinheiro pra mim é isso aqui, hoje em dia. Live do Alex Press. Se essa porra morrer, eu tô fudido. Aí eu vou fazer sete vídeos ou mais do David Jones. Mago é uma farsa? E ninguém tava falando dessa porra. Era só do negócio do Esker, né? Aí o pessoal pegou, assim, umas paradas e mandou no Discord. A gente viu na live. Não foi nada planejado. Não foi nada planejado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma